Ô, Hernan, pra fechar com você, teve visita em outro clube, né? Em clube vizinho, aliás, né? Pertinho ali, né, do CT, dividido por um muro ali, né, Palmeiras e São Paulo. Ah, o Cacá é um cara que chega pra estagiar, né, porque ele tá tirando a licença de treinador e precisa estagiar, precisa ser um estágio oficial, com uniforme de clube e tudo mais. E o presidente Júlio Casares, o Muricy, o Rogério, todos eles abriram as portas, né, sempre muito bem-vindo o Cacá. Até os jogadores se motivaram ontem, postaram fotos. Foi um ambiente do São Paulo, que é um ambiente de retomada, com o Cacá, um time pro ano que vem, né, São Paulo sempre um time em construção, mas a chegada do Cacá também ajuda no ambiente, porque é um cara extremamente vitorioso, é um cara querido por todo mundo, e vai ajudar ali o São Paulo, né, de maneira informal, mas fazendo um estágio, mas de maneira informal acaba ajudando a comissão técnica também com o conhecimento que ele tem de clube e de futebol. É claramente um cara que quer continuar no ambiente do futebol, né, Milton? O Cacá fez, tem feito cursos na Universidade do Futebol, na FGV, o curso que, aliás, eu fiz na FGV, o Cacá é de uma turma anterior a mim, quer dizer, eu sou calouro dele, então ele pensa na área de administração, mas pode ser um caminho também ali à beira do campo. Bom, e ele é um cara muito inteligente, né, o Cacá, e acho importante, né, e acho que esse é um exemplo que ele dá pra todos os demais, né, que vão chegando ao fim da carreira, é o sujeito se preparar, né, não basta ele ter sido um baita jogador, ter sido jogador de seleção, Europa, bola de ouro, essa coisa toda, é importante que quando ele vai mudar o foco dele, né, deixa de ser um jogador pra ser um cara de campo, de preparação de time e tal, ele se preparar, né, e é o que ele tá fazendo, né, já há algum tempo afastado aí do futebol, do jogo, né, como atleta, mas mesmo assim, cuidando dessa preparação pra que ele possa efetivamente ter um futuro na carreira, né, porque não basta só ter nome, né, não basta ter sido um bom jogador, um excelente jogador, é preciso estudar muito ainda mais nesse futebol de hoje. Adriana, obrigado pela participação na redação, até a próxima. Valeu, abração, bom programa aí.